Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública cumpre mandados de busca e apreensão contra prefeita, auxiliares e empresários em Eitoraí. A Operação Maquinatio, conduzida pela Polícia Civil, apura fraudes em licitação para aluguel de máquinas agrícolas que prestam serviço à Prefeitura de Eitoraí, a 145 quilômetros de Goiânia. Ao todo, são 10 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos em Itaberaí, Uruana, Eitoraí e Goiânia. Os alvos são o prefeito, secretários e o assessor jurídico de Eitoraí e empresários que forneciam o maquinário. A denúncia inicial que chegou à DERCAP era de que esses maquinários, na verdade, pertenciam a um prefeito, mas que eram colocados em nome de terceiros para que pudessem vencer o procedimento licitatório. A polícia, então, analisou esses contratos, aproximadamente quatro contratos, vislumbrou suspeitas de irregularidade e, com isso, representou ao Tribunal de Justiça que expediu os mandados contra esses investigados.